Sem moncada, sem pederachia. Não, não é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, batoneurões. Tu que vem assim. Não, não vou pro hospital, meu trota. Mas esse, o bagulho lá que você falou, de uma pessoa que olha... Ai, no 127 horas o cara cortou o próprio braço, eu nunca faria isso. Spoiler, ele corta. É, tipo, eu acho que é muito uma pessoa que nunca se botou na perspectiva de verdade. Ela tá levando essa brincadeira, ela tá levando essa pergunta naquele tom de você prefere chupar um picolé com gosto de pau ou um pau com gosto de picolé? Não, mano, o bagulho é real. Você vai morrer. Você não sabe o que é você vai morrer. Você não sabe, mano. Você não tá lá, velho. Você não sabe, tipo, quando você vê, você fala, ah, mano, beleza, tô aqui com o braço no bagulho. Alguma coisa vai acontecer. Aí você vê que não vai. Aí você vê que não vai. Aí você vê que o resto tá começando a pifar, irmão. O cara chegou no ponto de tentar beber o próprio mijo, mano. Sacou? Ele tava definhando e aí ele tinha um canivete. Ele falou, mano, se eu arrancar o braço, talvez eu consiga. E aí, velho, eu sou um cagão mesmo. Eu sou tão cagão com esses negócios de injeção, sangue, que é o Covid. Eu tenho um pesadelo dentro da pandemia que é ficar vendo gente tomando injeção na TV todo dia. Eu fico... Ah, todo dia eu tô lá em casa. Ah, tira. Precisa focar no braço. Eu fico vendo o jornal falando, não precisa focar no braço. Eu fico vendo essas velhas do caralho. Eu fico vendo as velhas indo tomar vacina. E eu falo, legal vacina, mas aí... Tá ligado? Eu faço... Eu fico assim... E aí, eu sendo cagão desse jeito, eu falo, mano, você tô lá, você acha que eu não vou cerrar meu braço, mano? Vou morrer? Eu falo, vou morrer? Ah, para, né, velho? Deve ser foda cortar o próprio braço. Como ele cortou o osso com o canivete? Ele quebrou, ele tipo, quebrou, assim. Ele fez um... Ah, você é maluco, você é maluco. Ele quebrou o osso e rasgou a carne. Agora com detalhes. Com detalhes. E aí, ele foi salvo, mano. Pô, mas você liga, mas eu... E aí, ele foi salvo, daí ele não precisava ter arrancado o braço? Não, não. Ele só foi salvo porque ele conseguiu sair do buraco que ele tinha caído no meio do deserto ali de Utah, que é tipo o deserto do Papaléguas, tá ligado? Que a gente... Eu fui com o cabelo lá. É, pois é. E aí, o cara tava perdido no meio das predas. Conseguiu... Pra conseguir sair de lá e correr pra um lugar onde ele pudesse pelo menos ser visto pelo resgate, ele teve que tomar uma providência drástica. Aí a pessoa fala, eu não faria. Demorou, morre aí então, mano. É isso, é essa outra opção. Mas eu acho que muita gente morreria, viu? Então, algumas pessoas... Muita gente morreria. Mas eu ia tentar. Eu ia morrer tentando. Você pode desmaiar, tudo sangrando, e eu ia morrer. Imagina, ridículo. Morrer de desmaio, tá ligado? Igual esses caras chinês que eles vão, sobe nos prédios altos pra caralho, põe a câmera lá. Ah, aí os caras têm que fazer uns negócios que é fazer uma flexão sem corda, assim nada. Eles ganham 15 mil dólares. Mano, tá zoando. Por isso que eles fazem. Ô, louco, não sabe disso não. Como é que é? É os caras que fazem uns vídeos tipo Homem-Aranha da vida real, assim. E eles fazem isso só porque eles ganham... Na China, tem os caras que oferecem, ó, se você escalar esse prédio e fazer isso aqui, eu te dou 15 mil dólares. Mano, que puta sadismo do caralho, né, mano? A pessoa tem maior chance de morrer, assim, tipo, meio que torce, né? É, mas é que a China é boa populosa. Aí os caras estão tipo, ô, o que a gente faz para os caras morrerem, velho? É verdade, né? É desafio hardcore, matar... Meu Deus, só merda, né? Hoje está foda. Eu estava vendo que na China... Hardcore, né? É, eu estava vendo... Na China também agora tem hotel... Não vou falar do...